De quantas pessoas precisamos para criar uma nova civilização? E não na Terra, mas em Marte, e em condições limitadas. Se criarmos essa colônia e enviarmos as pessoas para lá, que problemas elas enfrentarão? Como poderão sobreviver tão longe de casa sem qualquer apoio? Um estudo científico recente lança à luz sobre essas questões. Então vamos dar uma olhada. Ok, então você quer colonizar Marte. Bom, não é uma tarefa fácil. Marte é o quarto planeta mais distante do Sol e o sétimo maior do Sistema Solar. Esse solitário vermelho é muito parecido com nossa Terra. Além disso, antes de se tornar um deserto sem limites, ele poderia até mesmo ter se parecido com a Terra agora. Milhões de anos atrás, havia água, oceanos, plantas e, quem sabe, talvez até vida. Não é de admirar que a colonização desse planeta seja um assunto antigo pra gente. O SpaceX afirma que sua proposta de nave espacial interplanetária poderia desembarcar 100 pessoas a Marte. O proprietário da empresa, o bilionário Elon Musk, falou sobre a criação de uma frota que poderia fornecer um fluxo constante de recursos a Marte. Mas quão realistas são todas essas fantasias? Na verdade, não muito. Antes de enviar pessoas a Marte, precisamos resolver uma série de questões. Por exemplo, exposição à radiação, solo tóxico, baixa gravidade, baixas temperaturas e... toda sorte de outras coisas desagradáveis. E é apenas o começo. Serão necessárias, pelo menos, algumas décadas para criar um veículo que possa realmente pousar com sucesso em Marte e voltar. Mas vamos fazer uma experiência e imaginar que finalmente decidimos colonizar Marte. Como as coisas vão acontecer? Recentemente, os cientistas publicaram um novo estudo sobre esse tema, chamado Número Mínimo de Colonizadores para a Sobrevivência em Outro Planeta. O autor é Jean-Marc Salotti, professor do Instituto Politécnico Nacional de Bordeaux, na França. Seu artigo foi publicado na revista Scientific Reports. Como você deve ter adivinhado, o estudo estava tentando descobrir como poderíamos colonizar outro planeta. De quantos recursos precisamos? Como deve viver essa colônia? Que tipo de trabalho deve fazer e quanto tempo tudo isso levará? E, é claro, de quantas pessoas exatamente precisamos? Vamos tentar responder. Agora, imagine que nos mudamos para um futuro maravilhoso. Bem, na verdade não. Um futuro terrível, de fato. Em seu estudo, Salotti sugeriu que a vida na Terra estava ameaçada por algum evento catastrófico. Portanto, a única maneira de a humanidade sobreviver seria ir a Marte ou a algum outro planeta. Nesse cenário imaginário, infelizmente a entrega de insumos provenientes da Terra foi interrompida. Ou até mesmo cessou. Agora, a colônia tem que se sustentar de alguma forma. Bem, aqui é onde já tropeçamos em um monte de problemas. Por exemplo, não temos certeza de quão bem as pessoas da colônia vão trabalhar juntas. Será que se comunicarão umas com as outras como seres humanos normais? Será que compartilharão tempo e recursos como deveriam? Os seres humanos estão constantemente arruinando as coisas para outros seres humanos. Eu posso até apostar que foi culpa deles o fato de termos que fugir para Marte. Mas mesmo que a gente deixe isso de lado, que tal pensar questões organizacionais? Que equipamento teremos? O que vamos usar para extrair recursos? De que habilidades precisaríamos? Sabe de uma coisa? Quem se importa? No nosso caso, essas coisas não importam. Tudo o que sabemos é que a colônia não dispõe de muitos recursos e equipamentos iniciais. E o fator humano é absolutamente imprevisível. Assim, as chances de sobrevivência são muito baixas. Mas temos que sobreviver de alguma forma. Nesse caso, Saloti descreve duas coisas que terão um enorme impacto em nossa sobrevivência. E elas são essencialmente variáveis em uma equação matemática. A primeira é a disponibilidade de recursos locais. Basicamente, significa água, oxigênio e todos os tipos de elementos químicos úteis. Esses recursos devem ser de alguma forma minerados e fáceis de usar. Felizmente, não estamos começando do zero. Já sabemos muito sobre Marte. Quais são os recursos existentes? Como eles podem ser utilizados para suporte de vida, agricultura e produção industrial? A colônia tem sorte, pois tudo isso foi estudado em vários seminários e publicado em relatórios e livros ao longo dos últimos anos. Graças a esse cenário, sabemos o que estará disponível para a nossa colônia. Por exemplo, temos conhecimento de que os gases podem ser extraídos da atmosfera e os minerais do solo. Em Marte, poderíamos providenciar coisas como ferro, vidro e até mesmo compostos orgânicos. O problema mais importante aqui é a vida útil dos equipamentos dos nossos novos marcianos, que terão que conseguir o maior número possível de materiais antes que as ferramentas se quebrem. Mantê-las em boas condições será quase a tarefa mais importante. A segunda coisa é a capacidade de produção ou a velocidade do trabalho. Temos uma lista específica de coisas que precisamos fazer, construir algumas ferramentas, por exemplo. E tudo isso deve ser produzido em quantidades suficientes antes do prazo limite. Saluti diz que a coisa mais importante será o chamado fator de compartilhamento. Imagine uma pessoa tentando sobreviver em Marte. Ela teria que fazer todas as tarefas por conta própria. Precisaria encontrar ou construir seu próprio sistema de abastecimento de água potável, de oxigênio e de geração de eletricidade. Já vimos no filme O Marciano como isso aconteceu. A tarefa não foi nada fácil. Sempre não há tempo suficiente. E tudo isso é demais para uma só pessoa lidar. A menos que você seja Matthew Damon, é claro. Portanto, surpreendentemente, precisamos de uma colônia bastante grande. Isso o distribui de forma significativa ao fardo. Cada pessoa gasta menos esforço, se cansa menos. E como resultado, a eficiência e a velocidade do trabalho aumentam. É aqui que entra em jogo o fator partilha. Agora só precisamos calcular esse número. Se quisermos, por exemplo, construir algo, de quantas pessoas precisamos para fazer isso de forma rápida e eficiente? Como podemos otimizar o trabalho o máximo possível? Bem, depende das necessidades dessas pessoas, dos recursos disponíveis, de coisas aleatórias como o clima e assim por diante. Mas em geral, esse número pode ser estimado e calculado usando algumas funções matemáticas. Saloti conta com detalhes essas funções em seu artigo. Você mesmo pode lê-lo se estiver interessado. Mas em geral, ele descreve cinco áreas que precisam ser levadas em consideração ao calcular esse número. Essas áreas são... O fator humano inclui coisas como criação e educação de crianças, esportes, jogos, música e assim por diante. No final, tudo se resume a duas coisas. Quanto tempo temos e quão bem as pessoas da Polônia trabalharão umas com as outras. Então, qual foi o resultado de todos esses cálculos? No final, Saloti descobriu que precisaríamos de pelo menos 110 pessoas para sobreviver com sucesso em Marte. Esse é o número mínimo necessário para criar uma civilização autossuficiente. E será melhor se não levarmos muitas pessoas. Quanto mais pessoas levarmos para a nave espacial, mais difícil será prever os resultados. Afinal, como já dissemos, os humanos estão sempre arruinando as coisas para outros seres humanos. Portanto, é melhor ficar com cerca de 110 pessoas. Claro que é uma estimativa aproximada, e existe um monte de suposições e incertezas diferentes. Mas mesmo esse número já é muito útil. Agora, os cientistas sabem o número mínimo razoável de pessoas para a colonização de outro planeta. A colonização de outros planetas é uma questão muito complexa e levará muito tempo para resolvê-la. É muito improvável que voemos para Marte em um futuro próximo. Essa tarefa pode levar várias décadas, ou mesmo um século. Portanto, a melhor solução seria tentar o nosso melhor para salvar nossa Terra, até que possamos começar a conquistar outros planetas. Colonizar outros planetas é como o auge das aventuras cósmicas. É um desafio que capturou a imaginação dos humanos durante séculos, e é algo que sempre sonhamos fazer. Um dos candidatos mais populares para esse papel é Marte. E isso não é surpreendente. Marte é um planeta rochoso semelhante à Terra em muitos aspectos, e até existem evidências de água em sua superfície. Isso o torna um excelente candidato para a colonização humana. Muitos cientistas e engenheiros estão trabalhando em planos para enviar humanos à Marte e estabelecer uma colônia permanente lá. Mas, e os outros candidatos? Existem muitos planetas e muitas luas em nosso sistema solar. Então, por que não colonizar outra coisa? Por exemplo, Ceres? Ceres é o tesouro dos tesouros cósmicos. É um planeta anão não totalmente desenvolvido, assim como o Plutão. Ele está localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Esse planeta anão é o mais próximo do Sol, e é adoravelmente minúsculo. O planeta inteiro tem aproximadamente o mesmo tamanho do estado do Texas. Então, por que escolhê-lo? Porque Ceres pode ser uma rica fonte de recursos valiosos. A superfície de Ceres é coberta por crateras e outras características geológicas. E os cientistas acreditam que abaixo de sua superfície há uma espessa camada de gelo de água. O que significa que no subsolo pode haver um oceano de água líquida. Se isso for verdade, Ceres pode ser um recurso valioso para futuras missões espaciais. Poderia potencialmente fornecer uma fonte de água para a exploração humana do sistema solar. Então, podemos colonizá-lo? E se sim, como fazemos isso? Na verdade, muitos cientistas propuseram essa ideia. Para colonizar Ceres, teríamos que usar os mesmos métodos usados para estabelecer colônias na Lua, em Mercúrio e nos satélites de Júpiter e Saturno. Não se preocupe, não é tão difícil. Só precisamos descobrir como nos adaptar a uma atmosfera muito rarefeita, a temperaturas extremas, a pressão e todas as outras coisas. Mas vamos manter a esperança. No fim das contas, tudo se resume a recursos. Vamos precisar de água, minerais, sílica e outras matérias-primas. Tudo isso nos ajudaria a criar uma colônia autossuficiente. E, por sorte, Ceres está cheio dessas coisas. Então, em primeiro lugar, poderíamos achar os locais de residência dentro das crateras de Ceres. Poderíamos construir cúpulas que nos protegeriam de todos os tipos de coisas perigosas, como radiação. Também poderíamos minerar regolito no cinturão de asteroides. O regolito é um solo residual que aparece como resultado do desgaste cósmico de rochas. Basicamente, é algo como a camada superficial do solo na Lua. Por que precisamos disso? Bem, porque poderíamos usá-lo para imprimir em 3D as camadas de base próximas ao gelo, para que nossas bases ficassem localizadas perto da água. Poderíamos, então, usar essas camadas de base para imprimir outras estruturas, como casas. Também poderíamos coletar gelo e moléculas orgânicas para criar água. E, ao combinar água com o regolito, obteríamos um solo no qual poderíamos cultivar plantas e alimentos. Maravilhoso! Há também outra opção. Uma colônia pode ser criada no subsolo, bem ao lado da crosta gelada do planeta. Se no futuro formos cientistas superlegais, poderíamos tentar acelerar a rotação de Ceres. Parece loucura, mas seria bastante benéfico. Isso nos ajudaria a criar gravidade artificial dentro das colônias subterrâneas. E, por falar em gravidade, tudo isso pode parecer legal, mas vamos discutir as dificuldades que temos pela frente durante a colonização. Para colonizar Ceres, precisaríamos superar uma série de desafios. Para começar, precisamos desenvolver tecnologias que nos ajudem até mesmo a chegar a Ceres. Temos que ter algum tipo de nave que seja capaz de fazer voos longos no espaço. A primeira coisa é criar algum tipo de tração nuclear térmica ou nuclear elétrica. E talvez um tipo de combustível ainda mais avançado. Então também precisaremos de tecnologia para nos ajudar a sustentar a vida nesse mundo pequeno e rochoso. Ou seja, ferramentas para extrair e utilizar recursos locais. Além disso, como não há atmosfera em Ceres, teríamos que usar trajes espaciais e viver em habitats pressurizados. E isso é só o começo. Viver nesse planeta também não será uma tarefa fácil. Por exemplo, e as temperaturas extremas? Ou a radiação? Ou a famigerada gravidade incrivelmente fraca que é definitivamente um dos maiores problemas? A gravidade de Ceres representa apenas 3% da gravidade da Terra. Você não gostaria de voar acidentalmente para o espaço enquanto joga futebol, não é? Mas o fato de que qualquer salto pode levar você a uma jornada sem fim não é o único problema. Mesmo que você permaneça na superfície do planeta, experimentará os mesmos sintomas e problemas dos astronautas que ficam na Estação Espacial Internacional. Por exemplo, perda de massa muscular, diminuição da densidade óssea, deterioração da visão, problemas no sistema cardiovascular. Uau! Quem diria que a gravidade é tão importante? Portanto, se quiséssemos sobreviver em Ceres, precisaríamos de um monte de médicos ou algum tipo de gravidade artificial. E nem me fale sobre como a baixa gravidade desacelerará a produção e o trabalho. E claro, não podemos ir a lugar algum sem falar sobre dinheiro. Colonizar Ceres nos custará uma enorme quantia, especialmente levando em consideração todos os itens de que falamos aqui. No entanto, apesar de todas essas coisas, Ceres continua sendo um dos melhores candidatos à colonização. Por exemplo, ele contém muito metano e amônia, que podem ser usados como combustível manufaturado ou gás nitrogenado. Ou você pode apenas extraí-los para colonizar Marte e Vênus. Mesmo a baixa gravidade tem suas vantagens. Graças a ela, será muito fácil lançar espaçonaves de Ceres. Vamos desperdiçar muito menos combustível, o que significa que o transporte de Ceres para outros planetas seria muito mais barato e eficiente. Portanto, mesmo que Ceres não se torne nossa residência permanente, pode se tornar um bom centro de transporte, algo como um espaço-porto. Poderíamos usá-lo como base para extrair todo tipo de coisas úteis do cinturão de asteroides. Então, transportaríamos todos esses recursos de volta para Marte ou para a Terra. Ceres também pode se tornar uma estação de reabastecimento para naves que viajam para além do Sistema Solar. Parece legal e bastante futurístico, né? Mas acho que qualquer tentativa de criar uma base permanente no cinturão de asteroides vai ter que esperar. Colonizar outros planetas é uma tarefa difícil e complexa. Exigirá a cooperação e a experiência de muitas pessoas diferentes e envolverá o desenvolvimento de novas tecnologias e a superação de muitos desafios. Antes de irmos para Ceres, temos que construir infraestruturas na Lua, em Marte e em algum lugar intermediário. Caso contrário, qualquer tentativa de colonizá-lo seria proibitivamente cara e provavelmente falharia antes que emissões futuras pudessem alcançá-lo. Mas quanto mais colônias criarmos, mais provável é que mais cedo ou mais tarde construamos outra em Ceres. Isso não apenas abriria o cinturão de asteroides para exploração econômica. Também serviria como um trampolim para o Sistema Solar externo. Isso, por sua vez, poderia levar à colonização das luas de Júpiter e além. Em outras palavras, as recompensas de colonizar Ceres podem ser grandes. Não só nos permitiria explorar e entender esse mundo fascinante, mas também poderia nos fornecer recursos valiosos que nos ajudariam a explorar e colonizar ainda mais o Sistema Solar. A vida em Ceres provavelmente seria desafiadora, mas empolgante, pois os humanos estariam construindo um novo lar para si mesmos e explorando os mistérios do universo. Imagine todos os novos restaurantes e as lojas temáticas do planeta que poderíamos ter. Bem-vindo ao Ceres Mart, onde tudo é de outro mundo. Portanto, se você é fã de caça ao tesouro cósmico, Ceres é certamente um destino rico e recompensador. Apenas certifique-se de usar uns pesos nos pés, para não voar para lugar nenhum. A NASA e a China estão planejando enviar seres humanos à Marte. Ambas as agências espaciais têm planos para lançar as primeiras missões tripuladas até 2033, exatamente quando Marte e a Terra estarão brincando de pega-pega. E isso não é tudo. Outras missões podem ocorrer em 2035, 2037 e além. O objetivo final é construir um habitat em Marte para futuras explorações e pesquisas. Mas como é que eles vão fazer isso? Vamos descobrir. Viajar para Marte não é tão fácil quanto subir em um foguete. A distância entre esses planetas pode mudar muito com o tempo, variando de cerca de 50 milhões de quilômetros a 400 milhões de quilômetros. E mesmo com nossa melhor tecnologia, são necessários de seis a nove meses para chegar ao planeta vermelho. Portanto, uma viagem de ida e volta à Marte pode significar passar três anos longe da Terra, lidando com radiação extra e flutuando em microgravidade. Mas o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA tem notícias empolgantes. Os cientistas têm trabalhado incansavelmente para projetar uma missão de arquitetura minimalista para Marte. Eles acham que 2033 é o ano perfeito para que isso aconteça. O negócio é o seguinte. A cada 15 anos, os planetas rochosos, Vênus, Terra e Marte, se alinham na medida certa para criar um ponto cósmico ideal. A missão aproveitará ao máximo esse raro alinhamento e realizará uma manobra épica de assistência à gravidade usando Vênus. É como receber um impulso de um estilingue planetário. Aceleraremos nossa espaçonave e reduziremos a necessidade da nossa própria propulsão. O relatório também fala sobre algumas ideias muito legais, como o uso de energia nuclear para motores de espaçonaves e o uso de recursos marcianos para fabricar coisas. Essas tecnologias poderiam tornar as viagens espaciais mais rápidas, proteger os astronautas da radiação e facilitar a vida no espaço. Elas podem até nos permitir fabricar recursos e combustível diretamente no planeta vermelho. Então, o plano é o seguinte. Primeiro, lançaremos a espaçonave em direção à Marte. Ela passará cerca de 30 dias em órbita alta, explorando e coletando dados valiosos. Depois, ela voltará para a Terra, passando também por Vênus para uma rápida visita. Toda essa aventura durará aproximadamente 570 dias, o que equivale a um pouco mais que um ano e meio. E uma aventura mais curta significa menos exposição à radiação. Lembre-se de que essa missão se concentrará em orbitar Marte em vez de pousar em sua superfície. Ela é apenas um trampolim preparando o caminho para futuras missões de pouso, assim como a missão Apolo 8 orbitou a Lua antes do pouso histórico da Apolo 11. O pouso em Marte até 2033 pode ser um pouco ambicioso demais devido a restrições de financiamento. Mas quem sabe? Se tudo correr bem, isso pode se tornar realidade. Agora, a parte mais legal. Não precisamos de novas tecnologias ou veículos sofisticados para tudo isso. Usaremos os já existentes, que já estão em produção ou sendo estudados para o programa lunar Artemis. Vamos analisar nosso Mars Mission Vehicle, um grande quebra-cabeça de muitas peças. E adivinhe só? Ele foi montado por uma comunidade de entusiastas do espaço em 2017. É isso mesmo, não foram cientistas que o produziram primeiro. Mas agora ele não é mais apenas uma ideia fantástica. A maioria dessas coisas já está se tornando realidade, sendo feita ou planejada pela NASA. Então vamos dar uma olhada nesse conceito. Primeiro temos a espaçonave Orion. Essa é a espaçonave que levará a tripulação para a órbita terrestre e a trará de volta para a casa em segurança. É como um táxi espacial super sofisticado. Talvez seja o táxi mais potente que já existiu. Ele é combinado com três potentes estágios de propulsão. E também usa um combustível especial que não precisa ser ultra frio como nos filmes. Em seguida, há o estágio de partida da Terra. Essa é uma parte importante da missão que nos ajuda a dar um impulso poderoso que levará à Marte. Depois temos o Mars Transit Habitat. É aqui que a tripulação viverá e conviverá durante a viagem à Marte, como uma casa espacial aconchegante com tudo o que precisam para se sentir confortáveis. E finalmente o estágio de inserção na órbita marciana. Quando chegarmos à Marte, essa coisa incrível nos ajudará a desacelerar e entrar em sua órbita sem problemas. É o nosso especialista em manobras. Até mesmo o Mars Transit Habitat está sendo desenvolvido e poderá ser testado em alguns anos. Isso significa que estamos no caminho certo para ter tudo pronto para nossa incrível missão à Marte até 2033. Em outras palavras, trata-se de trabalhar com o que temos e fazer acontecer. Agora vamos discutir o cronograma do plano. Meados de 2028, a ação começa. Primeiro, precisaremos fazer alguns voos de teste. Enviaremos dois estágios com antecedência para garantir que possamos voltar à Terra com segurança. Esses estágios se juntarão como duas naves espaciais que se tornam melhores amigas. Eles orbitarão o planeta vermelho e depois voltarão para casa. Para fazer tudo isso, usaremos foguetes potentes e 13 lançamentos comerciais. Será uma grande festa espacial. Final de 2032. Depois de tudo isso, lançaremos o Mars Mission Vehicle totalmente montado na órbita terrestre alta. Até o momento, esse é um veículo vazio que aguarda os astronautas. Se tudo estiver bem, ele estará pronto para a verificação final. Março de 2033. Chegou a hora de a nossa corajosa tripulação e sua espaçonave Orion se juntarem à festa. Nós os lançaremos e eles se acoplarão ao Mars Mission Vehicle na órbita da Terra. Eles se certificarão de que tudo esteja certo antes de irmos para Marte. Um tanto de flexibilidade é importante para que possamos ajustar nossos planos, se necessário. Abril de 2033. Todos estão prontos para a aventura. Realizaremos uma poderosa queima, como um grande empurrão que nos envia a caminho de Marte. A tripulação viajará por cerca de 200 dias. Novembro de 2033. Finalmente! A tripulação chegará ao planeta vermelho. Quando estiverem na órbita de Marte, eles passarão cerca de 30 dias explorando e fazendo coisas espaciais incríveis. Marte será nosso playground. Quando chegar a hora de voltar para a casa, eles se despedirão do estágio que os ajudou a entrar na órbita marciana. Em seguida, o veículo se encontrará com os dois estágios que enviamos anteriormente. Vocês se lembram desses amigos do espaço? Depois disso, levará cerca de 340 dias para a tripulação voltar à Terra. É nesse ponto que usaremos a gravidade de Vênus como um estilingue ao redor do Sol. Para manter o equipamento e a tripulação na temperatura certa, teremos um guarda-sol que nos protegerá do calor do Sol, já que estaremos muito próximos a ele. No final, a Orion reentrará na atmosfera terrestre e cairá na água. Que feito heróico! E isso seria apenas o começo. Nossa incrível equipe tem outro plano para os aventureiros mais corajosos. É a chamada missão de longa permanência Conjunction Class. Ela será lançada em abril de 2033 e terá uma longa duração, 950 dias. Isso é mais de dois anos e meio, com 550 dias passados na órbita de Marte. Ela exige menos lançamentos da Terra, mas tem alguns desafios diferentes, como passar mais tempo em microgravidade e lidar com o aumento da radiação. Portanto, precisaremos de alguns heróis espaciais de verdade para isso. Mas, é claro, há alguns obstáculos importantes a serem superados antes que tudo isso possa acontecer. Os especialistas examinaram atentamente o programa Jornada para Marte da NASA e descobriram que o plano precisa de algumas mudanças sérias. Há algumas áreas de alto risco, como sistemas de suporte à vida para missões longas, uso de energia solar para propulsão, produção de oxigênio em Marte e assim por diante. Eles também estão preocupados com cronogramas, financiamento e muitos outros aspectos. Portanto, de acordo com eles, manter o prazo de 2033 pode ser impossível com os planos e orçamentos atuais. Até mesmo a meta para 2035 traz riscos significativos e possíveis atrasos. Mas a exploração espacial nunca foi fácil, certo? Com determinação realista, tudo é possível. Muito provavelmente, a ideia de enviar pessoas à Marte será concretizada antes de 2040. A NASA está trabalhando para concluir o plano e os detalhes para tornar isso possível. Portanto, embora ainda tenhamos algumas dificuldades a serem superadas antes de tornar isso realidade, o sonho de enviar seres humanos à Marte é empolgante. É uma aventura emocionante, cheia de desafios, descobertas e com um espírito de exploração humana. Então vamos mostrar ao universo do que somos feitos. E isso seria principalmente de carbono. Centenas de naves espaciais decolam da superfície da Terra e vão em direção à Marte. Pulamos sete meses e essa frota de naves espaciais está perto do planeta vermelho. Em breve, todas elas irão pousar e alguns milhares de pessoas se tornarão cidadãos de Marte. Talvez eles nunca retornem ao seu planeta natal, porque haverá absolutamente todas as condições para uma vida confortável aqui. É preciso de tempo e muitas expedições para criar uma colônia autossustentável em Marte. Aqui está como, passo a passo, as pessoas podem construir uma cidade completa lá, com fábricas, hospitais, prédios residenciais e até bares e restaurantes. Primeiro, é preciso escolher um horário para lançar o foguete. Uma janela de lançamento abre uma vez a cada 780 dias. É quando a distância entre a Terra e Marte é mais curta. Nesse caso, a viagem levará cerca de seis a sete meses. Vamos para a plataforma de lançamento. Aqui vemos a nave espacial conectada a um foguete auxiliar. Fogo! O foguete auxiliar envia a nave espacial para o ar. Em seguida, desencaixa e pousa de volta na Terra. Ao mesmo tempo, os motores da nave espacial se ligam e ela segue para a órbita geoestacionária da Terra. Para fazer essa subida, a nave usou quase todo o seu combustível e agora precisa de reabastecimento. Para fazer isso, usamos o nosso foguete auxiliar novamente. Um guindaste enorme coloca outra nave espacial no auxiliar. Há enormes tanques de combustível dentro da nave. O auxiliar é lançado da Terra e coloca o reabastecedor em órbita. Ele a traca na nave espacial e a enche de combustível. A viagem pelo espaço pode precisar de um total de cinco desses reabastecimentos. E, para a primeira missão a fim de construir uma colônia em Marte, precisamos de cinco naves espaciais. Então são cerca de 25 decolagens a partir da Terra. Considerando que o auxiliar custa 230 milhões de dólares, o de reabastecimento 130 milhões e a nave em si 200 milhões de dólares, o preço da missão é bastante impressionante. Então, decolar! Avançamos rapidamente no tempo e as cinco primeiras espaçonaves descem para a superfície marciana. Essas naves não trouxeram os primeiros humanos. Elas carregam apenas cargas úteis, como suprimentos de alimentos e água, oxigênio para respirar e suprimentos médicos. Há também os primeiros módulos vivos, sistemas de gerenciamento de resíduos e um grande número de painéis solares para gerar eletricidade. Antes de pousar, uma das naves lança um sistema de satélites em órbita. Isso fornecerá comunicação no planeta vermelho. Então, os robôs começam seu trabalho em Marte. Primeiro, um monte de pequenos rovers se alinham e abrem os painéis solares. Sua área total atinge o tamanho de sete campos de futebol. Eles são muito menos eficientes em Marte do que na Terra. Tempestades de areia frequentes enchem a superfície operacional dos painéis com areia. Mas, ao mesmo tempo, os ventos fortes do planeta vermelho também ajudam a limpar a areia. Outros rovers equipados com brocas poderosas começam a procurar água em solo marciano. Quando a encontrarem, as pessoas começarão a produzir combustível. Combinaremos dióxido de carbono da atmosfera com a água minerada a alta temperatura e sob alta pressão. Isso resultará na obtenção de metano para foguetes e oxigênio para respirar. Desde fevereiro de 2021, o Mars Perseverance Rover testa a tecnologia para extração de oxigênio. Tem uma caixa dentro dele. É a experiência ISRU de oxigênio em Marte, também chamada de MOXIE. Essa coisa puxa o ar marciano para dentro e depois, sob alta pressão, pega um átomo de oxigênio do dióxido de carbono. A unidade MOXIE, do tamanho de uma caixa de sapatos, pode fornecer oxigênio suficiente para um astronauta respirar. No entanto, se você construir o mesmo mecanismo, mas do tamanho de uma grande fábrica, produzirá oxigênio para uma colônia inteira e liberará o resto na atmosfera de Marte. Outro grupo de rovers está trabalhando para transformar a superfície de Marte em uma zona de pouso, para se preparar para o próximo passo na colonização do planeta vermelho. Nesse momento, a população robótica de Marte trabalha nessas tarefas há dois anos e dois meses. E as pessoas na Terra estavam esperando que uma nova janela de voo se abrisse. Dessa vez, não cinco, mas doze naves espaciais estão indo à Marte. Dez delas são naves de carga, que levam materiais de construção, combustível e outros suprimentos, além de muitos equipamentos científicos e impressoras 3D. Duas outras naves carregam os primeiros astronautas interplanetários. As portas se abrem e 30 heróis pisam na superfície marciana pela primeira vez na história. São cientistas, engenheiros e médicos. Eles passaram por uma seleção rigorosa e um longo treinamento para se tornarem as primeiras pessoas a conquistar outro planeta. E eles não têm passagem de volta, pois terão que ficar em Marte por dois anos. Os astronautas vivem bem em suas naves espaciais e tentam se acostumar com as condições incomuns do lugar. A temperatura é cerca de 62 graus Celsius negativos. Além disso, a gravidade em Marte é 2,5 vezes mais fraca do que no nosso planeta natal. Isso significa que uma pessoa aqui pode pular duas vezes mais alto e levantar objetos mais pesados. Mas os músculos do corpo humano têm dificuldade em se acostumar com essa diferença. Então os astronautas não podem trabalhar em tempo integral. A primeira coisa que eles fazem é descarregar navios de carga e implantar sistemas de suporte à vida. Algumas pessoas estão tentando transformar o solo marciano em material para as impressoras 3D. Outras estão montando estufas e cultivando solo para fazer plantações. O sistema de reciclagem de resíduos humanos que os robôs trouxeram para cá é usado para fazer fertilizantes para plantas. Mais dois anos e dois meses se passam. Vemos o lançamento de uma nave espacial. Não da Terra, mas de Marte. Os 30 astronautas completaram sua missão e estão a caminho de casa. É mais fácil para as naves espaciais decolarem de Marte, porque a força gravitacional aqui é menos poderosa. Ao mesmo tempo, naves são lançadas da Terra. Elas levarão quase 100 novos habitantes e ainda mais equipamentos para Marte. Quando essa frota espacial chega ao planeta vermelho, os astronautas podem provar a primeira comida cultivada aqui. Impressoras 3D começam a construir casas aqui. Elas imprimem conchas externas de solo marciano e resíduos vegetais. Essas conchas protegerão as habitações da radiação solar e dos ventos fortes. E dentro das conchas, as pessoas construirão casas permanentes. Elas são infláveis e equipadas com módulos trazidos diretamente das naves espaciais. Essas casas têm baías vivas, baías de pesquisa e centros de comunicação. A construção continua por mais dois anos, até que a próxima janela de voo se abra novamente. Alguns astronautas deixam Marte, mas mais e mais pessoas vêm aqui a cada nova missão. Elas não vivem mais em naves espaciais. Há confortáveis casas subterrâneas e abrigos impressos em 3D. A maior parte da comida já é produzida em Marte. Uma nova geração de robôs trabalha em conjunto com agricultores. Outros robôs ajudam a construir ainda mais casas para acomodar a população humana, que está cada vez maior. Outros dois anos se passam. Várias agências espaciais lançam suas missões à Marte. Tem mais pessoas, mais equipamentos científicos e até tanques com peixes. Em 2035, Marte e Terra estão a menor distância já registrada entre os planetas. As pessoas enviam uma enorme frota de naves com astronautas e materiais de construção. Então, a colônia humana parece uma pequena cidade com muitas cúpulas interconectadas. Seus habitantes já começaram a construir uma rede subterrânea de túneis para se deslocar entre casas, laboratórios e fábricas. Eles também construíram o primeiro hospital. Dois anos depois, a população de Marte atinge a marca de 1500. Quase todas essas pessoas se tornarão residentes permanentes do planeta. Quatro anos e mais duas janelas de lançamento depois, o primeiro restaurante abre suas portas. Além disso, a construção de uma usina nuclear começa. Quando terminar, os marcianos não precisarão mais de suprimentos constantes da Terra. De cima, a colônia parece uma pequena cidade. Há uma seção agrícola onde a comida é cultivada, uma seção viva e um distrito industrial. E a cada nova missão, as pessoas trazem mais e mais painéis solares. Agora, sua área total é igual a dezenas de campos de futebol. Tudo isso permite que os astronautas se sintam em casa. Eles também não precisam esperar pelo suprimento de alimentos da Terra. 20 anos da colônia humana em Marte. Sua população agora é de cerca de 30 mil pessoas. Trabalhadores começam a trazer suas famílias para Marte. As primeiras escolas são construídas aqui. 30 anos. A população já é superior a 100 mil pessoas. A infraestrutura da colônia permite que ela seja completamente autossuficiente. As pessoas produzem comida suficiente e obtêm combustível e oxigênio suficientes. Por volta dessa época, as primeiras plantas começam a crescer em solo marciano. Há cada vez mais oxigênio na atmosfera do planeta. As árvores plantadas em estufas contribuem para isso. O efeito estufa de toda a atividade humana ajuda a aquecer a superfície de Marte. Nem que seja um pouco. As pessoas ainda precisam usar trajes espaciais quando saem. E levará ainda muitos anos até que as pessoas possam respirar em Marte como fazem na Terra. Gradualmente, rios e lagos aparecerão. Tantas verdes cobrirão a maior parte do solo. E então, os habitantes de Marte poderão sair sem um capacete de oxigênio e chamar o planeta vermelho, agora verde, de casa.